Bom dia, turma! Tudo bem? Peguem o livro 2 de português e abram na página 70. Nós vamos iniciar a nossa aula de português de hoje relendo o poema 1, 2, 3, 14. Menino Alberto brincava de pipa de bola a pião. Todo brinquedo para ele voava na palma da mão. O sonho de voar crescia gravado em seu coração. Não desistia do sonho. Para o mundo foi viajar. Voou num balão de verdade, mas não o podia controlar. Procurava o jeito certo de seu voo planejar. Criou o balão dirigível e o relógio digital. Conquistou o prêmio Dust. Ele era genial. Contornou a torre Eiffel e saiu em todo jornal. Com trabalho e inteligência, venceu os limites. Venceu o ar. Criou o avião que sozinho podia voar. Fez o 1, o 2, o 3, até o 14 bis criar. Os irmãos Wright não têm discussão. Esconderam tudo o que fizeram. É mesmo Santos Dumont, o grande pai da aviação. Ele lutou e mereceu o orgulho da nação. Então, esse poema fala sobre o 14 bis. O primeiro avião criado pelos Santos Dumont. Agora, nós iremos corrigir juntos a tarefa de casa de ontem. Então, nós falamos na aula passada que um texto tem linhas. E um poema tem versos, linhas e versos é a mesma coisa. Então, quantos versos tem esse poema? O poema tem 31 versos. Então, nós conversamos na aula passada que estrofes. É um conjunto de versos, separado por um espaço. Cada conjunto de versos, cada bloco é chamado de estrofe. Então, quantas estrofes tem esse poema? O poema tem cinco estrofes. Letra C. Pinte no poema uma estrofe de cada cor. Crie a legenda no espaço a seguir. Então, vocês tinham que pintar cada estrofe de uma cor. A primeira estrofe de uma cor. A segunda estrofe de outra. A terceira estrofe de outra. A quarta estrofe de outra. E a quinta e última estrofe de outra cor. A estrofe de uma cor. Exercício 2 Um poema pode ou não conter rimas. Analise a primeira estrofe do poema. Então, vamos reler a primeira estrofe do poema. Menino Alberto brincava de pipa, de bola, pião. Todo brinquedo para ele voava na palma da mão. O sonho de voar crescia. Gravado em seu coração. Então, essa é a primeira estrofe do poema. E ela tem seis versos. Na primeira estrofe, que palavras rimam com pião? Então, eu tinha dado uma dica para vocês. Eu tinha falado que duas palavras rimam com pião. E essas palavras são... Mão e coração. Mão está no quarto verso e coração está no sexto verso. Então, nós vimos que pião, mão e coração rimam. Quais são as outras três palavras que não rimam? Brincava, ele e crescia. Brincava no primeiro verso, ele no terceiro verso e crescia no quinto verso. Tudo bem? Brincava no primeiro verso, ele e crescia no quinto verso. Não desistia do sonho. Para o mundo foi viajar. Voou num balão de verdade, mas não o podia controlar. Procurava o jeito certo de seu voo planejar. Letra A Então, primeiro vocês têm que circular as palavras que rimam. Eu vou dar uma dica. São três palavras. São três palavras. Essas três palavrinhas terminam com as mesmas letrinhas e com o mesmo som. Por isso, elas rimam. Depois de circular essas três palavrinhas, vocês vão escrever na letra A em qual verso essas palavrinhas estão. É no primeiro verso, no segundo verso, no terceiro verso, no quarto verso, no quinto verso, ou no sexto verso. Vocês vão escrever em quais versos estão as palavras que rimam. Se são três palavras, são três versos. Letra B Então, vocês vão verificar se em todas as estrofes tem rimas. Se em todas as estrofes tiverem rimas, a resposta é sim. A organização das rimas se repete em todas as estrofes. Se em alguma estrofe não tiver nenhuma rima, a resposta é não. Então, a organização das rimas não se repete em todas as estrofes. Tudo bem? Atenção para as características de um poema. Texto organizado em versos e estrofes. Lembrem-se, os versos são as linhas e as estrofes são um conjunto dos versos. Cada bloco separado por um espaço. Pode ou não conter rimas? Revela sentimentos e pensamentos do poeta. Busca usar as palavras em sentido poético, fora do comum. Agora, vocês vão pausar o vídeo. Vão tentar fazer sozinhos. E logo em seguida, nós iremos fazer a correção juntos. Bom, agora nós iremos corrigir juntos o exercício 3 da página 72. Quem ainda não terminou de fazer, pause o vídeo e termine primeiro. Exercício 3 Então, viajar, controlar e planejar são as três palavras que rimam. Porque elas terminam com o mesmo som e com as mesmas letrinhas. Ar O A e o R Letra A Quais versos apresentam rimas? O segundo, o quarto e o sexto. Viajar está no segundo verso. Controlar está no quarto verso. E planejar está no sexto verso. Letra B Observe o restante do poema. A organização das rimas se repete em todas as estrofes? Sim, a organização das rimas se repete em todas as estrofes. Tudo bem? O exercício 4 É tarefa de casa. Ele começa na página 72 e termina na página 73. Exercício 4 Vamos escrever um poema? Letra A Faça uma lista das coisas que você gostaria de ver se pudesse voar. Então, se você pudesse voar por todos os lugares, para todos os lugares, Escrevam aqui na letra A tudo o que vocês gostariam de ver se pudessem voar. Página 73, letra B Agora, faça uma lista de palavras para compor o seu poema. Então, vocês vão escrever quatro palavras em cada tabelinha dessas. Na primeira tabelinha, são seres que voam. Na segunda tabelinha, são coisas que voam. E na terceira tabelinha, são as sensações ao voar. Então, na primeira tabela, vocês vão escrever o nome de quatro animais que voam. Na segunda coluna, vocês vão escrever o nome de quatro objetos que voam. E na terceira tabelinha, vocês vão escrever o nome de quatro sensações ao voar. Ou seja, o que você sente, o que você sentiria se você pudesse voar. Então, vocês vão escrever o nome de quatro animais que voam. Vamos escrever aí, preencher essas três tabelinhas, com quatro palavras em cada uma. A primeira são animais que voam, na segunda são objetos que voam, e na terceira são as sensações ao voar. Letra C. Pinte em suas listas as palavras que rimam. Então, vocês vão ler as palavras que vocês escreveram, se não tiver nenhuma que rima, não tem problema, não precisa pintar nenhuma. Lembrem-se que as palavras que rimam, terminam com o mesmo som e com as mesmas letrinhas. Letra D. Agora, converse com seus colegas e o professor para decidir quais sentidos e palavras vocês querem combinar para escrever o poema. Então, aqui na letra C, vocês irão escolher algumas palavras dessas que vocês escreveram aí nas tabelinhas. Podem ser duas de cada tabelinhas, pode ser duas de cada tabelinha, pode ser três de cada tabelinha, ou até uma de cada tabelinha. Escolham algumas palavrinhas para vocês colocarem no poema de vocês. Então, aqui está dando uma dica de como começar o poema. Está dando uma dica que vocês podem começar com Então, por último, depois que vocês já fizeram A letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Vocês vão pegar o caderno azul e escrever o poema. Lembrem-se que o poema, ele é escrito em versos e estrofes. Vocês podem ou não começar com Se eu pudesse voar E devem usar algumas palavrinhas dessas que vocês escreveram na letra B. Tudo bem? Depois de escreverem o poema com a letrinha bem caprichada Vocês irão fazer uma ilustração Um lindo desenho sobre o poema de vocês Desenhem e pintem com lápis de cor Tudo bem? Para terminar Família e escola Atenção, família! Procure deixar à mão livros de poemas infantis Para que o aluno, exercitando a leitura Possa perceber a musicalidade O inusitado O paralelismo E o ritmo próprios desse gênero textual A poesia é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento do senso estético e da criatividade Então é muito importante que vocês tenham contato com poemas Ou seja, que vocês leiam poemas Não precisa ler somente historinhas Vocês podem variar Podem ler historinhas Gibis E até mesmo os poemas Tudo bem? Então a nossa aula de português termina aqui Um ótimo final de semana para vocês Bom descanso Aproveitem ao lado da família Os momentos especiais Com pessoas especiais Um beijo E até segunda-feira